Se prepara que hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita cheia de classe para as festas de fim de ano. Meu nome é Chefiotto e esse vídeo me convidou para desmistificar aquela ideia de que comida de final de ano é complicada. Então fica aqui para ver como qualquer um consegue fazer essa receita de lombo de porco com batatas e alecrim. Antes de mais nada a gente começa temperando o nosso lombo. Vamos colocar ele dentro da forma junto com as batatas, olha só que batatinhas mais bonitas. E chegou a hora, você coloca suco de laranja para dar aquele sabor, um pouquinho de sal por cima, alecrim que vai ajudar a dar um belo aroma. E é lógico, não pode faltar um pouquinho de azeite. Nesse momento eu recomendo você usar as suas mãos, é a melhor maneira de mexer isso tudo. Chegou a hora do papel alumínio, coloca a parte espelhada para baixo e eu vou te falar, o segredo é deixar 30 minutos com papel alumínio e depois 30 minutos sem. Ai meu Deus que coisa linda, nossa isso aqui deve estar derretendo. Chegou a hora de empratar, vamos colocar isso aqui na travessa. Eu não sei vocês, mas eu adoro lombo de porco, então comenta aí qual é a próxima receita que vocês querem ver aqui. Coloca uma batatinha do lado para dar uma incrementada né, além de ficar lindão vai sobrar um pouco de caldo no fundo da sua assadeira. Dá uma olhada nisso aqui, é puro sabor, então você peneira, coloca numa panela desse jeito e se não tiver muito caldo você pode completar com água tá pessoal. Maionese Hellmann's tem o poder de transformar a sua receita. E nesse caso vai garantir que nosso molho fique mais cremoso e a nossa carne mais suculenta. E a medida é uma xícara de maionese Hellmann's, dá uma olhada na cremosidade. Agora vai mexendo até ficar bem cremoso e fica tranquilo porque maionese Hellmann's não talha quando você está cozinhando. E essa é uma ótima dica para usar na cozinha. E agora é só servir esse molho por cima para dar aquele toque especial. Para dar aquele tchan no final você coloca um pouquinho de alecrim por cima que vai dar uma impressionada. Esse prato aqui pode ser a estrela da sua ceia. Você viu como é fácil? Recipídia faz isso, descomplica a sua cozinha. Então se você assistiu até agora o mínimo que você pode fazer é se inscrever e dar um belo de um like. Já aproveita também e comenta o que você achou dessa receita.